E no campeão, a Iupi marca no rebote, 1 a 0 Portuguesa. Jorginho bate falta, Tico e Tiba tabela, um gol de Tiba, 2 a 0. Ney Souza cruza e Neizinho diminui para o 15, 2 a 1. O lateral Zé Maria cobrando falta, marca mais um para a Portuguesa, 3 a 1. Neizinho de novo faz o segundo no 15, 3 a 2. A Iupi de falta também faz o segundo dele no jogo, Portuguesa, 4 a 2. Flávio cruza da esquerda e Tico fecha a goleada, Portuguesa, 5, 15 de Jaú, 2.